Eu deixo pra lê prazo chorar Mas me dá prazo que não mexer Quando eu me abenço A lê e a lê e a lê e a lê Tudo que eu quero lá Tua pra ver Tem onde dizer Que nada de ver O que você quer Sobre o céu fazê Que nada de ver O que você quer O que você quer Tem onde dizer Que nada de ver Senhor, não deixe ouvir O céu sozinho Te manda o tempo já sobeu Mas vamos Mais um lugar